DJ Jogue é o mais bravo do Mandela, é o mais bravo do Mandela Ah, é o DJ Jogue Eu sei que cê tá com saudade, mas não tá querendo assumir Toda vez que você bebe, suas ligação são para mim Então vamos fazer assim, eu te agrado e tu me agrada Cê tá gostoso inimigo, põe a culpa na cachaça DT da brogueta cantando, arrepentando com as safadas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa DJ Jogue é o mais bravo do Mandela, é o mais bravo do Mandela Eu sei que cê tá com saudade, mas não tá querendo assumir Toda vez que você bebe, suas ligação são para mim Então vamos fazer assim, eu te agrado e tu me agrada Cê tá gostoso inimigo, põe a culpa na cachaça Cê tá gostoso inimigo, põe a culpa na cachaça DT da brogueta cantando, arrepentando com as safadas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa 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 Ai caralho, piranha, fode que passa